Uma noite de música e solidariedade, é, o Show da Paz passou por Sorocaba e levou centenas de pessoas ao Lar São Vicente de Paulo. Em parceria com a TV Sorocaba SBT, o pianista Plínio Oliveira conduziu um coro composto por crianças da nossa região. O repórter Pedro Torres apresentou o evento e trouxe essa reportagem pra gente, olha só. Uma longa fila se formou na porta do Lar São Vicente de Paulo, o local escolhido para receber o Show da Paz em Sorocaba. O ingresso foi trocado por alimentos não perecíveis ou um litro de leite, doados para a instituição. Antes do início da apresentação, os últimos caprichos dos pais e a ansiedade das crianças de Sorocaba, que foram escolhidas para fazerem parte do coro. Como é que está o coração agora? Bem, acelerado. Acelerado, né? Sim. Quero ver logo no palco como vai sair direitinho. Porque foi muitos ensaios, né? Então a gente fica ansioso. A gente acaba ensaiando junto e agora a gente quer ver o grande final, como vai ser. Minutos antes do show, o idealizador do evento, Plínio Oliveira, falou com a nossa equipe. O Show da Paz é pra família. O Show da Paz é pra criança. Pelo menos uma vez por ano a gente se junta e descobre como é bom ser irmão. Parabéns e bom show aqui em Sorocaba. O Show da Paz, organizado pelo músico Plínio Oliveira, é uma parceria com a TV Sorocaba SBT. A sua família se conecta aqui. Digital desde 2009. Uma boa noite a todos e bom show. O músico é recebido com muitas palmas pela plateia. E quando ele senta ao piano, começam os sucessos musicais do Show da Paz. A participação do coro com as crianças de Sorocaba emociona. Vem, 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 esse canto pode dominar você também. Ao final, uma noite de culto à paz e solidariedade em forma de música. Maravilhoso o show. Muito lindo mesmo. Nossa, muito feliz. Foi muito bom. Eu adorei. Foi legal. Com vergonha, eu fiquei só um pouco tímida. Ver as crianças com os pais, a família unida, em torno da paz e do amor, não tem preço. A gratidão é muito grande e a alegria da gente ter conseguido envolver as crianças e apresentar para o público. Um show carinhoso, um show feito com paixão, com muita dedicação e com um resultado, o principal resultado, que é a alegria do povo. Filha do Ananá! Que trabalho bonito, né? Agora a gente muda de assunto para falar de um casamento emocionante que aconteceu em Votorantim. A união que vamos ver nos prova que não existe idade para amar. Isso porque o noivo tem 94 anos. Aos 94 anos, seu Enéas redescobriu o amor. Depois de viver ao lado de uma mesma mulher por 68 anos e ficar viúvo, ele se apaixonou. Ele estava se sentindo sozinho, agora achou uma nova companheira, está feliz. Na porta da igreja, esbanjando elegância e bom humor, lá estava o seu Enéas, só esperando a hora de entrar. E depois de mais de 60 anos, ele segue a caminho do altar, agora acompanhado da irmã mais nova. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, a noiva acaba de chegar e o sorriso não engana. Eu estou muito feliz, muito, completamente feliz. As pétalas de rosas deixadas pela dama de honra no tapete vermelho, é sinal de que a mulher mais importante da festa vai entrar por aquela porta. Com um buquê de rosas e um vestido deslumbrante, Dona Elza é conduzida pelo irmão ao noivo. É hora de abençoar a união do homem de 94 anos com a mulher de 75. Uma prova de que o amor não tem hora para acontecer. Na hora do casamento, olhando nos olhos um do outro, eles juram amor eterno e trocam as alianças, simbolizando um compromisso de cumplicidade, fidelidade e muito amor. Entre os convidados, compareceram nove filhos do seu Enéas e uma filha da Dona Elza. Aliás, esta união só foi possível graças à mãozinha de dois cupidos muito especiais. O casal Rosiane e Eri ajudou os noivos a se conhecerem. Detalhe, o Eri é filho do seu Enéas de Votorantim. Já a Rosiane é sobrinha da Dona Elza, que é de Campinas. Nós trouxemos minha tia para um dia dos pais, nesse ano, em agosto passado, para acompanhar no evento que ia ter na casa do meu sogro. E meu sogro já fazia um ano que estava viúvo. A minha tia fazia 20 anos que estava separado. E ali eles se conheceram casualmente. Meu pai transformou. Depois que conheceu a nossa tia, na verdade, ele se transformou mesmo. Ficou mais alegre, até deu uma engordadinha. É tão bom ver a minha mãe tão feliz. A gente se realiza com a felicidade dela. A minha felicidade está completa. Estou feliz nesse momento, como a gente nunca esteve. Qual a importância dessa mulher para o senhor? A importância é tudo na vida. Que lindo, né? A seguir, vamos ver a festa de Natal do Lar São Vicente de Paulo. Noticidade, volta já. Estamos de volta para falar da previsão do tempo. E que chuva, né, gente? Nessa tarde, aqui na nossa região, com esse calor todo, é quase impossível não acontecer aí essas pancadas de chuva. E amanhã, o dia não vai ser muito diferente de hoje, viu? Pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima para Sorocaba nesta terça-feira é de 20 graus e a máxima prevista é de 32. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras cidades. Ibiúna registra a mínima de 17 e máxima de 30 graus. Itapetininga tem mínima de 20 e máxima de 31. Jundiaí tem a mesma mínima e máxima de 33 graus. Em Porangaba, as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. O Natal já chegou para os idosos do Lar São Vicente de Paulo. Para encerrar o ano, foram entregues os presentes arrecadados durante a campanha Adote Esse Sonho de Natal. Foi sorriso para todo lado. Eles merecem atenção, carinho, respeito e até um espaço para cuidar do visual. Por que não? Tudo para fechar 2016 com chave de ouro. Graças aos voluntários que juntos organizaram um fim de ano, para lá de especial. E eles garantem, quem ajuda, ganha muito mais. Quem recebe o presente somos nós, porque é muito carinho de retorno. No meio da comemoração, o Papai Noel apareceu para fazer a entrega dos presentes. O que o senhor pediu para o Papai Noel? Ah, eu pedi foi um sapato marrom. Será que veio esse sapato? Mas, creio que sim. Eu pedi assistir ao show do Roberto Carlos. E a TV Sorocaba SPT acompanhou de pertinho a Dona Nice na realização do sonho dela. Teve escova nos cabelos e até sombras coloridas nos olhos. A realização do sonho da Dona Nice foi possível graças à campanha promovida por voluntários do asilo em uma rede social. A campanha Adote o Idoso, lançada no mês passado. Perguntada sobre o que queria ganhar no Natal, Dona Nice não pensou duas vezes. Pediu para assistir o show de Roberto Carlos. E ela ganhou mais que isso. Foi recebida no camarim do artista e tirou foto com ele. Tiramos foto juntos, conversamos bastante. Conversaram o quê? Eu sei que falamos o tempo da Jovem Guarda, que ele foi da Jovem Guarda, ele começou na Jovem Guarda. A Juliana foi uma das voluntárias que apadrinharam o seu Antônio. O idoso de 90 anos tinha o desejo de ganhar uma camisa do Corinthians, mas teve uma surpresa. O coração dos voluntários parece até coração de corintiano, é enorme. Por isso o seu Antônio não ganhou apenas uma, mas várias camisas do Timão. Seu Antônio, quantas camisas o senhor ganhou? Oito. São Paulino presenteou o corintiano com uma camisa do Corinthians. Exatamente, eu acho que nesse Natal e assim durante o ano todo, o que vale é eliminar qualquer rivalidade, o amor entre o próximo e os idosos, que tanto ajudaram tanto na infância quanto agora na idade adulta para todos. Eu acho que assim, eu acho que a vida é para isso, o que a gente leva da vida é o bem que a gente faz. É um momento assim, que não tem palavras, né? É um momento que trouxe muita alegria para eles, muita felicidade, e isso trouxe muitos benefícios para os nossos idosos. E principalmente, né, alegria para eles, esperança, né, e acreditar que o sonho pode se realizar. Realmente merecem, né? Essa edição termina aqui. Vamos embora com imagens ao vivo da Câmara de Sorocaba, onde é feita a diplomação dos eleitos que assumem o Executivo e o Legislativo a partir de janeiro. O evento já começou por lá. Reportagem completa, amanhã você confere no Manchete, assinou de cidade. Uma ótima noite para você e até amanhã.